Eu gostaria muito de não ter que fazer um vídeo desse tipo. Eu gostaria realmente que toda pessoa que quisesse usar o seu cabelo natural pudesse. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ter um papo sério com vocês sobre algumas coisas que eu leio na internet, eu vejo e eu acho assim que precisa ser discutido, sabe? Eu recebo muitos comentários de pessoas falando que ai, que é bobagem defender o cabelo cacheado, o cabelo crespo, que hoje já tá normal, que hoje não existe mais aquele preconceito que as pessoas tinham, que existem muitos produtos, que não tem necessidade de ser militante do cabelo crespo cacheado. Por que que eu falo militante, entre aspas? Porque pra mim é uma coisa tão natural apoiar uma pessoa que queira ter o cabelo natural, que não é que eu sou militante do cabelo natural, eu acho que você escolhe o melhor pra você, você tem o direito, o livre-arbítrio de alisar o cabelo ou de usar ele natural. Enfim, não é esse o mérito do vídeo. A questão é que às vezes eu mesma me pego pensando se esse trabalho aqui no YouTube de aceitação, de transição capilar, será que ele ainda é realmente necessário? Porque existem tantas pessoas fazendo esse mesmo trabalho, sabe? conversando e dando dicas e fazendo vídeos motivacionais e tal. Então eu às vezes também me pergunto, falo assim, caramba, será que eu tô fazendo diferença aqui? E aí, esses dias eu recebi o comentário de uma seguidora dizendo que a filha dela sofre preconceito na própria casa, na própria família, a família fala que o cabelo é duro, fala que o cabelo é feio, fala pra mãe alisar o cabelo da menina. E assim, gente, eu fico muito triste por isso porque não é a única pessoa que passa por esse tipo de problema, não é a única pessoa que sofre bullying, mas vindo de uma criança, sofrer isso dentro da sua própria família, pra mim é muito triste, porque a família é aquele círculo que tem que te apoiar, que tem que te botar pra frente, que tem que te defender de tudo. Então, sofrer preconceito da própria família é muito triste mesmo. E isso pra uma criança que tá em formação, tá formando autoestima, uma criança não tem a segurança de um adulto de chegar e falar não, foda-se, não me importa, eu vou deixar o meu cabelo natural do jeito que eu quiser. A criança, ela não tem esse poder. E aí, aconteceu um outro fato com a Duda Fernandes, que é uma amiga minha, e ela tem o cabelo tipo 2C, tipo o meu, que é um cacho mais aberto, que seria o cacho mais aceito pela sociedade. E aí, ela usou uma lace super crespa e tal, com um volumão, e ela foi atacada nas redes sociais dela, gente. Pessoas que seguem uma cacheada, que tá assumida há um bom tempo aí, que usa o cabelo natural há um bom tempo, que usou uma lace e foi atacada, porque a lace... Lace, pra quem não sabe, é peruca, tá? É uma peruca muito bem feita, de cabelo, enfim, natural e tal. E ela foi atacada pelos próprios seguidores no Facebook. E aí, eu fico me perguntando, gente, será que o nosso trabalho realmente acabou na internet e na vida das outras pessoas? Porque eu acho assim, o cabelo crespo e o cabelo cachado, sim, ele tá sendo mais aceito. Mas tá sendo aceito em quem? E por quem? Porque hoje a gente vê campanhas na internet, a gente vê modelos de cabelo crespo, a gente vê atrizes, atores de cabelo crespo, de cabelo black. E o que eu quero chamar atenção pra vocês aqui, a gente aceita isso em todo mundo? É todo mundo que pode ter o cabelo crespo? Se você vê uma pessoa comum andando na rua de black power, você vai parar e vai ficar espantado, porque é uma coisa anormal na sua vida? Então, isso a gente tem que pensar muito bem, porque às vezes a gente tá assimilando isso, essas informações, mas a gente tá assimilando youtubers, a gente tá assimilando famosos, só essas pessoas que poderiam ter o cabelo cacheado e crespo. Será que é isso, gente? Será que a gente tá levantando uma bandeira aqui pra somente algumas pessoas? Ah, porque se for de classe média alta, então pode se assumir, vai ficar bonito, é estiloso, é moderno. Não, gente. Cabelo é cabelo. Cabelo nasce com a pessoa. Então, não tem essa coisa de ficar bem em um, ficar bem em outro. Se a pessoa tem aquele cabelo, ela nasceu com aquele cabelo, e ela quiser usar o cabelo natural, isso é muito importante, porque aqui no canal eu nunca fiz nenhum tipo de imposição ao cabelo natural. Não, agora eu só acho mulheres bonitas quando elas assumem o cabelo natural, o cabelo cacheado e crespo. Gente, não é assim. Eu respeito a escolha de cada um. Eu tenho muitas amigas que têm o cabelo crespo, que têm o cabelo queixado e alisam, e se sentem belíssimas, se sentem maravilhosas, e estão muito realizadas assim. E pra mim isso é muito bom também, porque eu acho que o importante é isso, você se sentir bem com o seu próprio corpo, com a pele que você habita, com o cabelo que você habita. Mas a minha pergunta é, cadê a empatia com as pessoas comuns, com as pessoas do dia a dia, que a gente encontra no ônibus, no metrô, na fila do banco? Cadê a empatia com as pessoas que são iguais a gente? Porque eu acho muito fácil você gostar do modelo de cabelo crespo, da atriz de cabelo crespo, mas não gostar da sua vizinha que tem o cabelo crespo. Então, eu deixo aqui pra vocês esse alerta. Se você aceita o cabelo cacheado, com o cacho aberto, o cacho perfeito, a molinha, o cabelo que tem movimento, o cabelo que tem brilho, mas você não aceita e não respeita, mais importante, você não respeita a escolha do outro de ter um cabelo crespo, que não forma cachos, que não tem movimento, que cresce de maneira diferente, que é frisado. Se você gosta de um, aceita um, respeita um, mas não respeita o outro, você tá fazendo isso errado, porque isso é aceitar uma coisa pela metade. E eu acho, gente, que a gente nunca tem que ser pela metade. A gente tem que combater os nossos preconceitos. Então, você que chega na coleguinha e fala assim, ah, o seu cabelo não é duro, o seu cabelo não é tão ruim, porque ele forma cachos, ele tem brilho, ele tem movimento. Isso tá errado já. Isso não é legal. Isso atinge a outra pessoa lá, que tem cabelo crespo, e que não tem um cabelo que forma cachos. Porque eu acho que cabe a você ter o poder sobre você mesma. Isso que colocaram na cabeça das pessoas de que o crespo não é bonito, isso foi construído socialmente, culturalmente. E isso vem da história. Você que acha que o cabelo que achado é bonito, mas o crespo não é bonito, colocaram isso na sua cabeça. Foi uma pessoa que implantou isso na sua cabeça. Só que eu acho que você tem o poder de escolha, e você tem o poder de melhorar isso em você. Porque, beleza, gente, é muito relativo. Eu posso não achar uma pessoa bonita, mas eu não acho anormal ela ter o cabelo crespo, eu não acho anormal ela ter um cabelo colorido, por exemplo. Até a referência do que é bonito pra você foi construído socialmente. Então, se você acha algo bonito aqui e não acha algo bonito aqui, tenha certeza que não foi à toa. Isso é influenciado na sua vida pela mídia, pela TV, pelos seus pais, pela sua família, pela sua escola, pelos seus amigos, enfim, você cresce cheio de influências. Mas eu acho que cabe a gente que é adolescente, que é adulto, fazer as próprias escolhas e fazer de escolhas conscientes do que a gente vai falar pras outras pessoas, do que a gente vai postar na internet, e também do que a gente vai achar bonito ou não. Isso daí foi construído, isso pode ser desconstruído, é só você querer. E eu acho, gente, que aqui a gente forma uma família, sabe, de amigos mesmo. Então, se você passa por alguma dificuldade, você sofre bullying, você sofre ataques, não sofra calado, vem compartilhar com a gente, deixa nos comentários, compartilhe isso nos grupos de apoio ao cabelo crespo no Facebook, converse com amigas que te apoiem, não fique calado, não fique guardando esse sentimento ruim pra você, a gente tá aqui pra ajudar vocês, e é por isso que eu acho, sim, que a gente tem que continuar esse trabalho de aceitação do cabelo crespo, do cabelo cachado, do cabelo natural. Eu espero que vocês me ajudem nisso todos os dias, a gente tem que se desconstruir um pouquinho, a gente tem que evoluir um pouquinho, a gente tem que melhorar um pouquinho, então vamos fazer esse trato aqui agora, ó, que a gente sempre vai tentar pensar antes de falar uma coisa, pensar antes de fazer uma ofensa, será que aquela ofensa é gratuita? Será que isso vai acrescentar alguma coisa na vida da pessoa? Então, eu espero que o recado tenha sido passado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo, tchauzinho!